Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a votação no STF respeitou a decisão dos brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que ontem o Supremo colocou o processo com regras claras, objetivas, criteriosas, que são fundamentais para a governabilidade e, sobretudo, para respeitar 54 milhões e meio de votos que a presidenta Dilma teve. E é por isso que ela é presidenta, porque ela venceu as eleições com mais de 3 milhões e meio de votos.